Não tô me chamada, Dona Marta? Mandei, Orlando. Faço questão que você ouça o que eu estou dizendo à sua filha e à sua mulher. O que aconteceu? Você não contou pro seu pai, Gracinha? Não, Dona Marta, eu não tenho certeza ainda. A certeza que ela se refere, Orlando, é se está grávida ou não do Claudio, meu filho. Mas, pelo que eu já soube, eu não tenho dúvida nenhuma. É verdade, filha? Pai, eu ainda não tenho certeza, eu já disse. Mas isso é fácil de resolver. Você fez algum exame? Fez. Fez exame de sangue? Sim, senhora. Fica pronto hoje, no fim do dia. Eu já disse à sua filha, Orlando, que eu não estou eximindo o meu filho da parcela de culpa que ele tem nessa história. Mas o fato é que a Gracinha facilitou. Permitiu. Somos adultos o bastante para saber que quando uma mulher não quer, certas coisas não acontecem. Eu conheço o filho que eu tenho. Ele não forçaria a filha de vocês a coisa alguma. Mas ninguém está dizendo isso, Dona Marta, pelo amor de Deus. Mas eu previni, eu alertei, eu aconselhei. Vocês não me deram ouvidos. Agora o problema já existe. Um problema grave, com consequências pesadas para todos nós. Mas pode ser que seja alarme falso, Dona Marta. Eu vou aguardar você me trazer esse exame. E se resta a você alguma esperança de não estar grávida, nós vamos aguardar. Mas eu quero esse exame na minha mão hoje, assim que ele chegar. E aí eu vou conversar com meu marido e vamos tomar as providências cabíveis. Perdão, Dona Marta, eu não sei o que dizer para a senhora. A senhora sempre foi tão boa para todos nós. É. Mas parece que essa bondade, essa generosidade, não foi bem aproveitada, Orlando. Infelizmente. E agora, Dona Marta? Como vai ser? Agora eu não sei. Eu sei como eu gostaria que fosse. Mas eu não vou dar mais conselhos. Qualquer decisão agora, cabe a sua filha e a vocês. E se você, gracinha, optar por levar essa gravidez adiante, comece a educar essa criança, ensinando-a de que ela não tem avós paternos. Nasceu sem eles. Você entendeu? Eu espero só voltar a vê-los com esse exame na minha mão. Quem ela pensa que é para falar desse jeito? Se ela está achando que eu vou ficar ouvindo calada, ela está muito enganada. Ela é a patroa, Celeste. Você acha isso pouco? É por isso que tem o direito de humilhar as pessoas? Ela nunca nos humilhou. Pelo contrário. Sempre nos tratou com respeito, consideração. Sempre deu tudo o que a nossa filha quis. Para tratar a gente desse jeito agora, melhor que eu não tivesse dado nada. Não fala besteira, Celeste. Eu não vou abaixar a cabeça, não. E se a nossa filha estiver realmente grávida do Cláudio, eu não vou me humilhar, não. Eu não vou abaixar a cabeça, Orlando. Você não ouviu o que ela disse? Que é para esquecer que essa criança tem a voz? Ela não vai querer saber, Celeste. Vai nos colocar no olho da rua, isso sim. Não é bem assim, pai. Eu não queria ficar grávida. Não planejei isso. O que aconteceu? Se ela não quer entender, se ela não quer aceitar, o problema é dela. Meu filho não precisa de a voz para nascer. É por causa de um pai. Eu conheço o Cláudio. Nunca queria abandonar o filho. Disse eu tenho certeza. Mas ela vai ver. Ela vai ver quanto vamos custar essa família.